Quer ganhar os 4 primeiros volumes da coleção da Folha? Oi gente, meu nome é Helena e como eu já tinha avisado em alguns vídeos aqui do canal, vai ter sorteio. E o sorteio é para concorrer aos 4 primeiros volumes da coleção Folha Grandes Nomes da Literatura. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco sobre essa coleção, eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição caso você queira assistir. Os 4 primeiros volumes então que serão sorteados são A Fugitiva, do Marcel Proust, O Curioso Caso de Benjamin Button, do Fitzgerald, tem vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar o link na tela e na descrição, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, também tem vídeo dele aqui no canal, e A Morte de Ivan Illich, do Levi Tolstói, que também tem vídeo aqui no canal. Essa coleção da Folha está muito bonita, os livros são todos de capa dura, as folhas amareladas e um papel grosso. E para participar do sorteio é muito fácil, você só precisa ser inscrito aqui no canal do YouTube, curtir a página do Facebook Leitora na Holanda, compartilhar o post do sorteio lá no Facebook, os links estão todos aqui na descrição, e ter um endereço de entrega no Brasil. Então não perde essa chance de concorrer a esses 4 livros, participa do sorteio e boa sorte! O trono de vidros da Sarah J. Martin, o trono de vidros é um pouco de bem-vindas que a gente está acostumada. Ela não é uma beleza, não é uma beleza, mas é uma...